Nós já sabemos que podemos representar um vetor por uma seta. Aqui, esta seta. Esta seta dá-nos uma certa direção, um certo sentido, e o comprimento dela indica qual é que é, de certa forma, o tamanho desse vetor. E, como vocês sabem, um vetor fica definido por uma certa direção, por um certo comprimento e por um certo sentido. Mas nós também podemos pensar que, quando nós passamos aqui deste ponto, do ponto inicial, digamos, do vetor para o ponto final, podemos pensar o quanto é que nós nos deslocamos na horizontal e podemos indicar isto também aqui com uma certa setinha e também podemos pensar o quanto é que nós nos deslocamos na vertical e podemos indicar isto também aqui com uma certa setinha. Vamos supor que nós nos deslocamos na horizontal duas unidades e na vertical três unidades. Então, este aqui, o nosso vetor V, nós dizemos que ele tem coordenadas 2, 3 e podemos indicar isto assim. Podemos escrever V e, quando nós queremos indicar as coordenadas de um certo vetor, nós podemos escrever as coordenadas logo assim de seguida. Então, escrevemos aqui um parênteses e colocamos 2, 3 para indicar que este é o vetor que se chama V e tem coordenadas 2, 3. E agora podemos considerar dois vetores bem especiais no plano. Reparem, vamos chamar E1 E1 ao vetor de coordenadas 1, 0. Reparem que vetor é este. Este é o vetor que tem coordenadas 1, 0, ou seja, é um vetor que vai estar na horizontal e depois ele vai ter, vai ter o comprimento dele, vai ser simplesmente 1, uma unidade. Então, este vetor vai apontar assim nesta direção. Este aqui é o vetor E1. E depois vamos considerar o vetor E2. O vetor E2 é o vetor 0, 1. Reparem que é, mais uma vez, um vetor com comprimento 1, mas agora aponta na vertical, aponta para cima. Reparem, este aqui é o vetor E2. Muita gente diz que temos aqui que estes dois vetores formam uma base do espaço, do plano. Neste caso, se nós estivéssemos a trabalhar no espaço, se estivéssemos a trabalhar a três dimensões, nós teríamos um terceiro vetor para constituir uma base. E reparem que eles são muito especiais porque eles apontam, se nós tivéssemos um sistema de eixos, eles estão na direção dos eixos e são também o que se chama vetores unitários, porque têm comprimento 1. Muitas vezes chama-se este primeiro vetor o vetor I e este segundo o vetor J. Mais uma vez, se estivéssemos a trabalhar no espaço, iríamos ter um terceiro que normalmente se chama o vetor K. Às vezes chama-se I e J, outras vezes chama-se E1 e E2. Não é muito importante, é simplesmente um nome. Então, se nós tivermos estes dois vetores, nós podemos escrever qualquer outro vetor em função destes dois. Por exemplo, aqui este vetor V, o vetor V, ele pode ser visto como a soma de dois vetores. Pode ser visto como a soma deste vetor aqui amarelo e depois este vetor aqui que aponta na vertical. Reparem que quanto é que vale o vetor amarelo? O vetor amarelo, ele na prática, pode ser visto como um múltiplo do vetor E de 1. Ou seja, pode ser visto como duas vezes o vetor E de 1. Então, nós podemos dizer que o vetor V, este vetor aqui, vai ser o quê? Vai ser duas vezes o vetor E de 1. Então, nós podemos pôr aqui duas vezes o vetor E de 1. Mais, reparem, mais este vetor aqui, que aponta na vertical, pode ser visto como três vezes o E de 2. Então, nós podemos dizer mais três vezes o E de 2. O E de 2. Reparem, isto faz sentido. Porquê? Porque nós temos aqui um vetor, temos aqui este vetor aqui, que pode ser visto aqui como sendo este vetor aqui amarelo. Ok? E depois, somamos isso com um outro vetor, que é este vetor aqui, este vetor aqui, que aponta aqui na vertical. E reparem que este vetor, ele está desenhado com base, no ponto final aqui do vetor amarelo. Então, na prática, quando nós somamos estes dois vetores, quando nós somamos estes dois vetores, obtemos um terceiro vetor, que vai ser a soma destes dois. E a soma destes dois vai apontar aqui da base do vetor amarelo para o fim deste vetor aqui, que vai aqui na vertical. Então, nós temos que este vetor, o vetor V, vai ser a soma destes dois. Então, nós podemos representar este vetor V de duas formas. Podemos representá-lo com as coordenadas, as coordenadas 2, 3, ou então podemos representá-lo como a soma de dois vetores, que são múltiplos destes vetores aqui, destes vetores que formam a tal base do plano. Então, reparem que é muito natural passar daqui para aqui, porque aqui temos coordenadas 2, 3, e aqui os coeficientes são exatamente os valores que aparecem aqui nas coordenadas do vetor V. E estas são duas formas diferentes de trabalhar, no fundo, com o vetor V. Nós podemos trabalhar algebricamente também aqui com esta forma. Nós podemos pensar, imaginem que tem, não sei, imaginem que tem aqui um novo vetor chamado V e vamos supor que este vetor vai ser menos 1, menos 1 vezes o E de 1 e depois mais 4, mais 4, mais 4 vezes o E de 2. Vezes o E de 2. Ou seja, agora temos um novo vetor também escrito nesta forma, que já estava esta, ou seja, como a soma de múltiplos deste E de 1 e E de 2. E nós podemos pensar assim, quanto é que vale a soma destes dois? Ou seja, quanto é que vale V V mais o B. E como é que nós fazemos isto? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem perceber como é que se soma estes dois vetores. Reparem, soma-se da forma mais natural possível. Nós pensamos assim, ok, nós tínhamos o V e agora estamos a somar com o B. No V nós andamos duas unidades aqui na direção do vetor E1. Agora aqui andamos uma unidade para trás, de certa forma. Então nós somamos estes dois valores. De certa forma, começamos por somar estes dois vetores. Isto vai dar 2 e depois menos 1 e agora vamos pôr aqui um parênteses. Isto tudo multiplicado pelo E de 1 mais e reparem, agora vai dar 3 3 mais 4 mais 4 vamos pôr também aqui um parênteses isto tudo multiplicado pelo E de 2. Ok, este aqui vai ser o vetor soma. E quanto é que isto vai dar? Bom, aqui vai dar 2 menos 1 que dá 1 vezes E de 1. Mas 1 vezes E de 1 nós podemos pôr simplesmente o E de 1. Então fica aqui E de 1 mais 3 mais 4 que dá 7. Então vamos ter 7 7 vezes o E de 2. Então reparem, a soma destes dois vetores vai dar isto que mais uma vez está nesta forma. Ou seja, obtivemos V mais B como a soma de dois múltiplos de E de 1 e E de 2. E reparem, tudo isto faz sentido. Porquê? Porque reparem que o B o B tem coordenadas tem coordenadas as coordenadas do B vão ser menos 1 menos 1 e 4. Também podíamos escrever B e depois à frente menos 1 e 4. E este vetor aqui o vetor D mais B vai ter coordenadas este vetor vai ter coordenadas as coordenadas dele. No fundo, se nós quiséssemos adicionar os vetores a partir das coordenadas o que é que nós fazíamos? Somávamos o 2 com menos 1 e o 3 com o 4 que no fundo foi o que nós fizemos aqui. Reparem que este aqui a soma aqui vai ter coordenadas 2 menos 1 ou seja 1 e depois 3 mais 4 ou seja 7. Então, este aqui vai ter coordenadas 1, 7 que são exatamente os coeficientes que aparecem aqui no E de 1 e no E de 2. Estas são, no fundo, duas formas de escrever o mesmo vetor ou com coordenadas ou então como uma composição de certa forma de múltiplos aqui destes vetores desta base ou seja destes vetores unitários que são dois vetores muito especiais que nós consideramos quando estamos a trabalhar com vetores no plano.